Música Perante a intensidade e a recorrência do fenômeno das alterações climáticas, a agricultura no Senegal foi muito afetada e tornou-se muito vulnerável. A consequência óbvia, insegurança alimentar. Para responder a estes choques climáticos, o governo senegalês, com o apoio financeiro do Quebec, lançou um projeto conhecido por Saga, Segurança Alimentar, uma agricultura adaptada, implementado pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O seu principal objetivo é transformar o setor agrícola a fim de reforçar a resiliência das partes interessadas para a segurança alimentar, nutrição e desenvolvimento sustentável. O projeto ajudou o governo do Senegal a implementar o seu Programa Nacional de Adaptação, mas também a desenvolver e implementar o Programa das Contribuições Determinadas a nível do país. Ao avaliar os resultados, temos cerca de 1.300 beneficiários no terreno e mais de 150 peritos formados a nível nacional e regional. Penso que estes são resultados muito significativos, registrados em três anos, que nos permitem ter perspectivas realmente promissoras no terreno. A nossa colaboração com o Senegal é muito antiga e é interessante porque temos várias organizações de cooperação internacional sediadas no Senegal. O Quebec está também muito envolvido na francofonia. Por isso, para nós, foi importante dar a nossa contribuição. Eu acho que foi esta peritagem que desenvolvemos em África e no Senegal que atraiu a FAO. Assim, visto que temos uma relação duradoura com o Senegal e temos uma delegação geral baseada em Dakar, é claro que, para nós, tudo o que é a África francófona é um espaço de solidariedade, por isso queremos estar muito presentes. Este é o principal motivo de termos decidido desenvolver uma parceria com o Senegal no âmbito do Projeto Saga. A nível político, trata-se de trabalhar com os ministérios sectoriais, os ministérios de agricultura, do ambiente, etc., capacitando-se o pessoal para planificar projetos e programas e também implementar os compromissos do país em relação ao Acordo de Paris. Isto é muito importante porque permite aos países desenvolverem o seu plano de adaptação às alterações climáticas, uma vez que todos os países devem fazer, mas também reforçarem as capacidades dos países, dos parceiros nacionais para conduzir futuras negociações e por isso isto é importante. De facto, o Projeto Saga dá a sua contribuição aos esforços da FAO para alcançar o objetivo de Fome Zero, concentrando-se no apoio aos produtores agrícolas, na integração da perspetiva de gênero para o empoderamento das mulheres e no envolvimento dos jovens nas cadeias de valor agrícola. No Senegal, o projeto foi implementado em diferentes regiões e prestou apoio técnico e material a mais de 1.300 produtores. Isto foi possível graças à colaboração dos parceiros quebequenses e senegaleses num processo participativo. Esta manhã, fomos à região de Tchez, localizada a cerca de 50 quilômetros de Dakar, a capital senegalesa. Estamos aqui num campo escola para produtores na aldeia de Dunhane, na comuna de Pambal, situada a poucos quilômetros da cidade santa de Tivaon. Estas mulheres produtoras, organizadas no AIE, acabam de concluir um curso de formação sobre práticas de agricultura ecológica para adaptação às alterações climáticas. Trabalhamos juntos desde o viveiro até o transplante, no cuidado das plantas até a colheita. Como podem ver, estamos no processo de colheita. Já fizemos três colheitas e estamos quase na quarta colheita. O trabalho foi muito bom porque aprendemos muito, sobretudo nos sistemas de adaptação às alterações climáticas. Pois, como veem, aqui no campo, o exemplo teve um grande impacto. Aqui temos duas parcelas, ou seja, as BPs e as BPAs. As BPAs são técnicas adaptadas às alterações climáticas. Pois, como veem, todos na nossa localidade são agricultores. E com as alterações climáticas, precisamos de sistemas adaptados às alterações climáticas. Eu achei o projeto Saga muito interessante. Permitiu-me adquirir conhecimentos no campo agrícola que os meus avós e os meus pais, embora sendo agricultores, não me transmitiram. Já tive a experiência suficiente com este projeto. Já começamos a registrar benefícios. Estamos na nossa terceira colheita e armazenamos um total de 80 quilos. Isso nos faz ganhar muito dinheiro e nós já não compramos pimentão. É aqui que obtemos tudo o que consumimos em casa. Parece que os módulos fornecidos foram bem apreendidos aqui, uma vez que os resultados são evidentes nesta horta. Nós fazemos uma comparação do nosso trabalho com as práticas dos agricultores, a fim de avaliar melhor os resultados. O que são as boas práticas? Nós utilizamos aqui o método ZEI, que é um método que vem do Burkina Faso. Nós inovamos porque não temos muita matéria orgânica aqui, por isso temos de explorar o que existe na aldeia. Assim, dos montes de resíduos que estão a ver, tiramos tudo o que é sólido, incluindo vidro, plástico, pedra que colocamos numa cova, e utilizamos um pouco da matéria orgânica nas culturas. E os resultados são evidentes. Antes, os agricultores utilizavam estrutura orgânica, mas estrutura não de composto, e por vezes utilizavam muito fertilizante. Em Pambalboi, outra aldeia não muito longe da Dunyan, as mulheres produtoras estão a colher berinjelas. Também aqui, é graças às iniciativas do Projeto Saga, que os agricultores têm registrado progressos significativos nas suas práticas agrícolas. O Projeto Saga é uma boa iniciativa. Graças ao projeto, somos formados em novas práticas agrícolas. E notamos que, com estes novos métodos, o período sazonal já não dura como antes. E notamos um aumento nos rendimentos agrícolas. Antes, podíamos passar mais de três meses no campo, mas agora, no mês e dez dias, começamos a colheita. E os benefícios são enormes. Vendemos parte das colheitas, e o resto é para o uso doméstico. E estes efeitos podem ser sentidos mesmo ao nível da saúde. Na verdade, estamos agora mais saudáveis com estes produtos orgânicos. Além disso, é mais fácil e mais durável a conservação das colheitas resultante das boas práticas agrícolas do que as das práticas camponesas. O Projeto Saga chegou na altura certa, pois melhorou as práticas agrícolas das mulheres da aldeia. Posso dizer que, como chefe da aldeia, esta é a primeira vez que vejo um projeto deste tipo em Pambalboi. É um projeto que tem realmente a apoiar as mulheres aqui. Gostaria, portanto, de vos agradecer, sinceramente, por este apoio às mulheres e aos jovens da minha aldeia. E estes agentes desempenham um papel importante na luta contra a insegurança alimentar e nutricional. É por isso que o Projeto Saga os forma no domínio da nutrição, particularmente na transformação de produtos locais. E estas mulheres da aldeia de Pandianu, que se encontram em plena aula, estão todas satisfeitas com a forma como as atividades estão a decorrer. Lembro-me de uma vez ter transformado papaya e benigela. Isso ficou muito delicioso e os membros da minha família apreciaram-me. Desde então, tenho estado a transformar os produtos em sumo, em doce, etc. E até estou a pensar em fazer sumo da cenoura. O que me tranquiliza neste consumo é que ele é puramente orgânico. Portanto, posso dizer que consumimos aqui alimentos 100% orgânicos. O fato de praticarem a horticultura é muito bom e isto permite a diversidade alimentar. Pois, ao visitar a sua horta, eu vi legumes. E a alimentação deve ser rica em vitaminas e micronutrientes. Estes micronutrientes e vitaminas são encontrados em vegetais e frutas. E a pequena horta tem um papel realmente essencial neste contexto. Há um rol essencial dentro da sala. Temos cinco campos de escola para produtores. Doze sessões de formação desde março de 2020 até hoje. Estas sessões de formação contribuíram para a formação de 131 produtores, incluindo 128 mulheres e três homens. Assim, nestas 12 sessões de formação, formámos também 20 facilitadores, incluindo 13 mulheres e 7 homens. Estes foram formados nas práticas agrícolas e colaboram com os seus professores para depois poderem formar também, por sua vez, produtores e produtoras. O conceito do campo escola para produtores foi replicado noutras regiões do Senegal, nomeadamente em Caulac, no centro do país, e no norte, em Matam. Na aldeia de Gapá, por exemplo, situada na região de Caulac, os produtores agrupados num agrupamento de interesse econômico têm vindo a trabalhar há mais de dois anos em boas práticas agrícolas na sua horta. A particularidade desta horta é que, para além dos campos coletivos, pertencentes ao grupo, cada produtor tem as suas próprias parcelas cultiváveis. O campo escola é um campo coletivo que pertence a todos os membros do AIE e colocamos os rendimentos que obtemos disso na caixa. Mas as outras plantas que vêm pertencem-nos individualmente. E estas atividades ajudam-nos muito na gestão dos nossos problemas diários. Realmente, houve uma grande diferença em relação às práticas do passado. Com as BPA, boas práticas agrícolas, estamos a ter bons resultados a nível financeiro. Isto tem-nos permitido cuidar melhor da educação dos nossos filhos. Tenho três filhos que são estudantes. O primeiro está na Universidade do CAD, o segundo está na Escola Politécnica da CHES e o terceiro na Universidade de Sint-Salum, em Caulac. E ainda ontem, um deles telefonou-me a pedir dinheiro para pagar a tarifa de inscrição. E graças ao projeto Saga, estou em condições de pagar a sua inscrição. Além disso, o projeto permitiu-nos fortalecer os nossos laços e construir a solidariedade. A minha saúde melhorou muito desde que comecei a comer produtos orgânicos. Não existem mais produtos químicos nos nossos hábitos de consumo. Estamos gratos aos líderes do projeto. Antes eu costumava ir até Dinguirai para comprar vegetais e outras coisas. E isso me custava muito dinheiro. Mas agora gasto menos e tenho todos os produtos de que preciso à minha disposição. Depois de Gapar, rumo a Sama Ndiayen, uma aldeia na comuna de Kersosé. Tal como os produtores de Gapar, também aqui os horticultores foram capacitados nas técnicas de agricultura ecológica. Antes da chegada do projeto Saga, a Sama Ndiayen, nós, as mulheres, quase que não tínhamos atividades a fazer. Era difícil para nós ter acesso a terras para a agricultura. Mas desde que os responsáveis do projeto se reuniram conosco e o chefe da aldeia nos concedeu 100 metros quadrados de terra, começamos a ficar autónomas. Nós recebemos formação em técnicas de agricultura ecológica para adaptação às alterações climáticas. Hoje somos capazes de praticar uma boa agricultura e os resultados são visíveis. Este ano podemos colher pelo menos 70 quilos numa área de 20 metros quadrados. Agora a situação mudou totalmente. Já não estamos dependentes dos nossos maridos, dos nossos irmãos em suma. não estamos dependentes de ninguém. Tornámonos-nos autónomas, cuidamos das nossas próprias necessidades. Além disso, foi graças a este projeto que abrimos uma caixa de poupança. Cada membro dá 5 mil francos chefear e cada dia 15 do mês reunimos-nos e disponibilizamos 200 mil francos chefear a uma única pessoa. Desde o estabelecimento do campo escola para produtoras no âmbito da parceria com a Carrefour Internacional e a FAO, temos conseguido fazer muita recolha porque, com os campos de escola, registramos muito rendimento no tomate, na berinjela amarga, o que não podíamos ter na época chuvosa e no período seco. Pois, com os campos de escola, nós estudamos a atenuação e a adaptação. No que diz respeito à atenuação, nós procuramos sementes adaptadas às alterações climáticas e de rápida produção. Também no que diz respeito à adaptação, é necessário que as sementes sejam adaptadas ao clima onde trabalhamos e ao solo. Pois, no campo escola, fazemos o estudo do solo, da topografia e também do ambiente. A nossa iniciativa com o projeto Saga foi o desenvolvimento de 12 perímetros da horta através do reforço da segurança do sistema de abastecimento da água, mas também o fornecimento de insumos e pequenos equipamentos, ou seja, equipamento sanitário para proteção contra a Covid-19. Também formamos 25 facilitadoras através da abordagem da escola produtores e 75 mulheres produtoras foram também formadas por essas 25 facilitadoras em técnicas de produção de hortas, ainda utilizando a abordagem da escola produtores. Para além destas sessões de formação, organizamos sessões de sensibilização nas 12 aldeias, onde o projeto está ativo, sobre vários aspectos ligados ao gênero e os temas destas sessões de sensibilização foram identificados pelas mulheres na sua comunidade. Depois do centro do país, fomos para Udalaí, na região de Matam, percorrendo uma longa distância para chegar à aldeia. Nesta comuna, o Centro de Estúdio e da Cooperação Internacional no Senegal, em parceria com a Federação das Associações do Fula para o Desenvolvimento, criou uma horta integrada de resiliência na qual são produzidos uma variedade de vegetais. O projeto é de grande importância para nós. Por exemplo, quando vendo a hortelã que cultivei na horta, compro comida para os meus filhos ou melhoro a qualidade das refeições. Desta forma, o projeto ajuda-nos a sair de uma situação difícil e a melhorar gradualmente as nossas condições de vida. Rezamos a Deus para o sucesso do projeto Saga. Graças ao projeto, começamos a sentir desenvolvimento e bem-estar. Agora, praticamos as nossas atividades da horticultura, tanto na época chuvosa como na época seca. Hoje, já não compramos cebolas e malaguetas. No passado, costumávamos ir a Urosugi ou Araneru para comprar condimentos. Mas hoje em dia, a maioria dos legumes que comemos é cultivada aqui. A iniciativa conhecida por horta integrada de resiliência durou 26 meses e 223 famílias estão envolvidas nas atividades. O AIE está implementado e funciona atualmente. Houve produção e, nos dois anos de campanha agrícola, conseguimos colher mais de 60 toneladas de produtos, pelo que todas as esculturas foram vendidas por um valor de cerca de 16 milhões de francos chefia. Hoje, tendo em conta o volume de produção, percebemos que estas mulheres melhoram a sua vida diária, ou seja, as refeições, mas também têm a possibilidade de vender o excedente de produção para gerarem algum dinheiro. E, além disso, registramos um outro efeito muito positivo da instalação da horta. As mulheres se organizaram em grupo e começaram o intercâmbio entre si, desenvolvendo sinergias. Hoje, isso lhes permite ter uma associação bem-sucedida e preparar o seu futuro dentro da sua comunidade. No entanto, durante a implementação do projeto Saga, os produtores foram confrontados com algumas dificuldades nas diferentes regiões. Estas incluíam falta de água, inacessibilidade à terra arável e vedação inadequada para proteger a sua produção. O nosso principal problema é o acesso à água. É extremamente difícil para nós, mulheres e grávidas, entre nós, ir buscar água para regar as culturas. Por isso, pedimos um sistema de rega moderno para ultrapassarmos este problema. Além disso, também gostaríamos de ser apoiadas em muitas outras atividades geradoras do rendimento. Registamos dificuldades, especialmente com a obtenção de água, como se pode ver, desde o início da nossa cultura. As mulheres têm sido realmente corajosas tentando encontrar água por todo o lado para regar as plantas. Sabe, somos mulheres. Logo, é-nos difícil carregar os regadores, percorrendo toda a horta a regar as plantas. Gostaríamos de ter acesso à água para facilitar o nosso trabalho. Além disso, solicitamos também a construção de um armazém dentro da horta para guardar os nossos materiais. As autoridades encarregadas do projeto parecem estar cientes dos apelos feitos por estes beneficiários. O Governo Geral, nomeadamente no seio do Ministério da Agricultura e do Equipamento Rural, está a implementar ao lado deste grande projeto SAG outros projetos e programas que de facto funcionarão em sinergia. Mencionou as vedações, por exemplo, mas temos diferentes projetos financiados por outros parceiros que hoje em dia estão essencialmente a trabalhar no sentido de garantir a segurança dos perímetros agrícolas com toda a qualidade necessária. Vamos levar em conta os beneficiários de SAG para que haja uma boa continuidade e uma boa sinergia. Vamos colocar todos os envolvidos à volta da mesa novamente para ver quais são os problemas a nível local e tentar encontrar soluções em conjunto. Por exemplo, quando se tem peritagens científicas sobre os problemas da água, como é evidente, esses dados devem ser partilhados e compreendidos para que as pessoas possam adaptar o seu modo de trabalhar de acordo com dados científicos concretos no terreno. Assim, mais uma vez, temos esta abordagem em que todos se sentam à volta da mesa para avaliar os problemas locais e aproveitar a peritagem disponível em todos os níveis com o objetivo de encontrar soluções. Essas últimas deverão ser concretas e ter um impacto direto nas populações. Com o projeto Saga, que decorre no Senegal desde 2019 e que ajuda a combater a vulnerabilidade das populações rurais, os jovens e as mulheres deste país mostraram que um mundo melhor é possível. Música